Tem muita informação, Bande Cidade 1ª edição está começando na tela da Bande. Vamos então aos destaques desta terça-feira, hoje 28 de junho de 2016. Tocha Olímpica chega ao Paraná na tarde de hoje. A primeira cidade a receber a chama será Londrina, na região norte do estado. Três homens são presos na Grande Curitiba suspeitos de estupro contra duas adolescentes de 16 anos. A Polícia Federal faz operação contra a quadrilha de tráfico de drogas que atuava na região oeste do estado. Empreiteiro de Foz do Iguaçu afirma que prefeito da cidade pedia dinheiro em troca de contratos com a prefeitura. Presidente interino Michel Temer cumpre a agenda no Paraná nesta terça-feira. E ainda, game lançado em Curitiba é criado para unir e entreter pessoas com deficiência. Tem essas notícias e muito mais. Por aqui você também tem os destaques nacionais desta terça. Bande Cidade, primeira edição, começando agora. Uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo à nossa programação ao Bande Cidade, primeira edição. Começamos com imagens da capital paranaense, Curitiba, que tem 17 graus agora. O dia está bonito, tem sol, esquentou bem nesta terça-feira. A máxima deve chegar a 20 graus. Só para quem não está muito bem atualizado, a temperatura hoje foi bem baixa, viu? Tivemos 4 graus hoje na capital paranaense. E a tocha olímpica chega hoje ao Paraná. A primeira cidade que vai receber será Londrina, na região norte do estado. A previsão de chegada é às 5h40 da tarde. No total, são 22 municípios paranaenses que vão participar do revezamento. Até o dia 2 de julho, a tocha fica aqui no Paraná. Depois, segue para Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. E aí retorna ao nosso estado no dia 14 de julho, quando chega aqui em Curitiba. Por aqui serão 170 condutores durante todo esse processo. Maringá, que você vê também, vai receber a tocha logo depois de Londrina. Primeiro Londrina, depois Maringá, depois segue aí também para a região oeste do estado. E a gente fala de violência contra a mulher. Três homens foram presos em São José dos Pinhais, na região metropolitana, suspeitos de crime contra uma adolescente, uma não, duas adolescentes de 16 anos. Em uma das situações, inclusive, a acusação é de cárcere privado. Os acusados têm 24 e 27 anos. A polícia de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, prendeu os dois homens após uma adolescente de 16 anos, acompanhada pelo pai, procurar a delegacia ontem e afirmar ter sido estuprada no último domingo. Segundo a polícia, em depoimento, a vítima disse que nunca havia tido relações sexuais e que foi, inclusive, mantida em cárcere privado. Ela teria sido sequestrada, segundo palavras da vítima de São José dos Pinhais, passado por tijucas agudos e, durante esse interim, teria sido estuprada por um deles. Ficou mantida primeiro numa casa, deu detalhes da casa que fecharam, depois ela ficou mantida dentro do carro, presa, e depois, no decorrer das horas da noite, entre domingo e segunda, largada na estrada. Segundo a polícia, a adolescente foi submetida a exames para comprovação da acusação de estupro. O laudo levará de 15 a 30 dias para ficar pronto. Os acusados negam o estupro e afirmam que tinha um consentimento da adolescente. Uma pizza, levamos elas embora. Dessa menina aí, não quis ir para casa, ficou lá onde ela dizia que morava, lá perto, lá daí. Você manteve ela em cárcere privado? Deixou ela dentro do carro? Não, não, hora nenhuma. Ela foi por espontânea vontade e ela não queria ir embora. Também nessa terça-feira, em São José dos Pinhais, outro homem foi preso, suspeito de tentativa de feminicídio contra a própria enteada. A acusação é de que ele teria tentado matar a adolescente de 16 anos ao saber que ela está grávida. Em depoimento à polícia, a vítima contou que o homem de 37 anos teria tentado matá-la com uma faca de churrasco no domingo. O homem também é acusado de estuprar a jovem desde que ela tinha 10 anos. Ele teria ameaçado de morte tanto ela quanto a mãe dela, que é a esposa dele. Ela foi atendida no hospital, foi levada e ela passa bem. Segundo palavras da vítima, o que ainda está sendo investigado é que ela teria sido abusada sexualmente desde os seus 10 anos. Nunca fiz isso com filha nenhum e nem com ninguém. A gente brigou até porque ela estava grávida do piá, né? Eu, como pai, eu reagi. Ah, eu encostei ela na parede e eu estava com a faca na mão, que eu mexo com a bicicletaria. E acabou ela segurando a faca e cortou a mão dela. Ainda no setor policial, só que agora na região oeste do estado, a Polícia Federal faz uma operação desde o começo da manhã de hoje para combater tráfico de drogas. O objetivo é cumprir mandados de prisão preventiva, válidas por tempo indeterminado. Também tem oito mandados de condução coercitiva, que é quando o suspeito é encaminhado para prestar depoimento. Dezessete mandados de busca e apreensão e três para a instalação da tornozeleira eletrônica. De acordo com as investigações da Polícia Federal, a quadrilha, que é alvo dessa operação, tem um patrimônio estimado de 20 milhões de reais. São três residências, cinco lotes de terra, uma chácara, um motel, sete caminhões e duas embarcações e seis automóveis. Ao longo da programação aqui da Band Curitiba, você tem mais informações também no Band Cidade, segunda edição, às dez para as sete da noite, com o José Ville. E já que a gente está no interior do estado, na região oeste, a gente fala de Foz do Iguaçu, sobre um esquema de corrupção que foi montado na cidade, segundo investigações. Um empreiteiro de Foz afirmou em delação premiada da Operação Peculio que o prefeito da cidade, é isso que você vê na tela, na tela, desculpe, Reni Pereira, pedia dinheiro a empresários e sabia do esquema de corrupção que foi montado dentro da prefeitura. Segundo o delator Newton Beckers, um que é um dos donos da empresa Terra Planagem Paraná, o prefeito teria pedido diretamente para os empresários um valor de 40 mil reais. Em troca, a promessa era de que a empreiteira fecharia contratos com a prefeitura da cidade. A defesa de Reni Pereira diz que não vai se pronunciar até ter acesso ao conteúdo completo da delação do empresário. A Operação Peculio investiga um esquema de fraude que teria sido montado na prefeitura para desviar dinheiro do PAC, dinheiro do governo federal, o PAC que é o Programa de Aceleração de Crescimento e também do SUS, o Sistema Único de Saúde. O prefeito chegou a ser encaminhado para depor durante uma das fases da Operação Peculio, mas sempre negou envolvimento nesse esquema criminoso. A gente segue falando de política agora na Assembleia Legislativa. Um projeto de lei quer diminuir os repasses de dinheiro aos poderes judiciários, ao Ministério Público e ao próprio poder legislativo. Você já viu aqui com a gente na Band como parecem ilhas de prosperidade esses poderes, porque eles quase nunca têm problemas financeiros, já que sempre conseguem altos valores todos os anos. Pois é, mas tem um projeto para diminuir esses repasses, só que ele não é nem um pouco unânime lá na Assembleia Legislativa. A Comissão de Orçamento da Assembleia vota nesta terça-feira o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado para 2017. A principal polêmica na LDO é a medida do governo que corta cerca de 500 milhões de reais dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público. O mais afetado seria o Tribunal de Justiça, que deixaria de receber 235 milhões de reais. É o dinheiro do chamado Fundo de Participação dos Estados, que vem da União e desde 2011 faz parte do cálculo dos recursos repassados aos poderes. A mensagem veio sem o FP, na transferência para os outros poderes e para os órgãos. Mas nós temos diversas emendas apresentadas por parlamentares, voltando, normalmente, o FP. Contrariando o Executivo, o líder do governo na casa e outros deputados da base, proporam emendas à LDO que cancelam o corte do Estado. Como líder do governo, eu sigo a orientação do governo, mas como parlamentar eu apresentei uma emenda para manter o FP na base de cálculo. Há uma resistência dos senhores deputados e acredito que dificilmente teremos avanço. Já a oposição, desta vez, está ao lado do governo e aprova a proposta de corte. Eu, pessoalmente, acho que essa base de cálculo nunca devia ter sido repartida entre os demais poderes. Prejudica o Estado, prejudica os municípios do Paraná. Em meio à indecisão sobre o corte ou não dos cerca de 500 milhões de reais, os deputados terão duas semanas para votar em plenário a LDO de 2017, antes do recesso do mês de julho. A gente, claro, vai seguir acompanhando... Opa, agora sim! A gente, claro, segue acompanhando todas as discussões na Assembleia Legislativa. O que é esse fundo de participação dos Estados? É um dinheiro que vem por parte do governo federal e que normalmente não tem que entrar na conta, não obrigatoriamente, nos outros Estados, para aqueles valores que são destinados ao Poder Judiciário, à Assembleia Legislativa. Só que acaba entrando porque aqui no Estado a gente teve um projeto de lei que foi aprovado para que houvesse essa mudança. O que os deputados estão discutindo é se é necessário, de fato, o governo já repassa um percentual específico do orçamento para esses poderes. É necessário que esse percentual que engloba os recursos do Estado seja encarecido também desse fundo de participação? Será que não dá para a gente pensar em diminuir um pouquinho o dinheiro que recebe o Tribunal de Contas, que recebe o Tribunal de Justiça, que recebe o Ministério Público e até a própria Assembleia Legislativa? É uma discussão importante. A resposta eu não tenho para te dar, mas que a discussão tem que ser feita, ela tem, porque às vezes pode ser que esteja indo muito dinheiro para algum poder que não precise tanto desses recursos. E o programa Nossa Feira, que oferece frutas e hortaliças a preço fixo de R$ 1,99 o quilo, está sendo ampliado em Curitiba. Ao longo desta semana, cinco novas regiões vão integrar o programa. Hoje, quem recebe esse programa também é o bairro Novo Mundo. Seu Joel fazia questão de esperar na fila para comprar no programa Nossa Feira. E a minha esposa, esse produto é bom, ela já foi lá ver. Vale a pena esperar isso, seu Joel? Vale a pena esperar. Enquanto o Joel esperava, muitos já estavam com a sacola cheia. Fez a feira? Fiz. Além do preço, as frutas, as verduras estão bonitas. Vale a pena. Com garantia de uma economia mínima de 40% em relação à média do varejo, o programa Nossa Feira segue até o 1º de julho. A ideia é que todas as regionais tenham uma feira como esta, que compõe uma rede de abastecimento, que é composta, evidentemente, pelos mercados particulares, que tem uma excepcional tradição em Curitiba, de qualidade, pelas feiras livres, tradicionais, de excelente qualidade, pelo sacolão e também pela nossa feira, que vem num momento para complementar principalmente a renda e a condição de comprar produtos básicos de alimentação, frutas, verduras e hortaliças, por um preço em média 40% abaixo do preço de mercado. Os itens são direto do produtor, a um preço de R$ 1,99. Aqui no bairro Uberaba, os moradores fazem fila. E nesta semana ainda deve seguir pela região do bairro Novo Mundo, Chaxim, Campo do Santana, e termina na cidade industrial de Curitiba. A operação direta pelas cooperativas é o que ainda está permitindo manter a qualidade e o preço dos produtos da nossa feira, que no último mês representaram uma economia de 52% em relação ao preço médio do varejo. Ganha na quantidade e ganha porque é direto, né? Como é do produtor, a gente não tem atravessador, então a gente tem essa diferença. Daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo, falando da agenda do presidente interino Michel Temer, está aqui no Paraná. Logo mais a gente fala sobre isso e também de um game lançado em Curitiba, especialmente para pessoas com deficiência. Voltamos com o Banho de Cidade de primeira edição e vamos até Ponta Grossa agora. Por lá, 18 graus, também sol na região dos Campos Gerais e também a máxima fica em 20 graus, segundo informações do CIMEPAR. E o presidente interino Michel Temer está por aqui, está aqui no Paraná. Ele cumpre a agenda oficial nesta terça no Estado. Temer participa neste momento da inauguração da fábrica de celulose e papel Clabin, em Hortigueira, na região dos Campos Gerais. O governo do Estado destinou R$ 8,5 bilhões para esse negócio. Foi o maior investimento privado da história do Paraná. O empreendimento também tem incentivo fiscal do programa Paraná Competitivo. Esta é a primeira visita de Temer ao nosso Estado como presidente interino. Ele viria também a Curitiba participar da inauguração da Casa da Mulher. Só que por problemas na agenda da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, a Fátima Pelais, a visita teve que ser cancelada. Ele participaria da inauguração oficial da Casa da Mulher, que acabou sendo cancelada também, ainda não há uma data para que isso aconteça. Mas nos próximos dias a gente deve ter o anúncio da Prefeitura de Curitiba. Agora que matéria interessante, um jogo para unir e entreter pessoas com deficiência foi lançado em Curitiba e apresenta plataformas para que pessoas cegas, surdas ou cadeirantes possam interagir entre si. Estar na pele de outra pessoa, passar pelas suas dificuldades e entender melhor o seu dia a dia. São por essas experiências de inclusão que passam os jogadores de Outer, um jogo desenvolvido pela Racional Games. Ele consiste em cinco fases, onde a pessoa passa por cada tipo de deficiência. Então ela joga como cadeirante, como um surdo, como o autista, o cego. A gente tem o papel de se colocar no lugar do outro. O jogo educativo, que foi desenvolvido em dois meses, faz parte de uma ação bem maior. A campanha não é privilégio, é direito. A ideia é ressaltar o potencial de cada um e conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão. A importância é levar a informação, é a gente tratar com maior naturalidade as pessoas com deficiência. Isso faz com que a gente, o jogo traz uma conscientização, uma reflexão sobre a garantia de direitos da pessoa com deficiência. E assim é um jogo para todos. O Moisés experimentou o game pela primeira vez e conta que não é um jogo simples. É um jogo de fases, né? E o legal é que te remete a sentir, a se colocar no lugar, eu estou na face das cadeiras de rodas, então parece que você sente a sensação da pessoa ali tocando a cadeira, ora fácil, ora um pouco mais difícil, né? E me sinto orgulhoso de estar sendo representado. O lançamento do Alter está relacionado a outras iniciativas da prefeitura para garantir os direitos da pessoa com deficiência. E esse trabalho permanente de quebrar barreiras tem dado resultados, inclusive fora do país. A Fundação Bloomberg, que é presidida pelo ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, abriu um concurso para projetos de inclusão na América Latina. Foram 296 cidades que apresentaram propostas. E essa semana saiu a relação das 20 finalistas, entre as quais a cidade de Curitiba, num projeto de transporte de inclusão para pessoas com deficiência. Então isso é um reconhecimento, um trabalho que essa equipe da Secretaria de Pessoas com Deficiência vem realizando em conjunto com a URBIS e com o IPUC, e cada vez mais um olhar da cidade de respeito, de inclusão, de combate ao preconceito e à discriminação. Por aqui também as notícias nacionais. A Comissão do Impeachment no Senado Federal segue ouvindo depoimentos de testemunhas de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. A previsão é de que os depoimentos sejam finalizados amanhã. Um laudo feito por técnicos do Senado responsabiliza Dilma Rousseff por créditos suplementares, mas isenta a presidente afastada, que ficou conhecida, no caso, que ficou conhecida como pedaladas fiscais. Segundo o laudo, Dilma não interferiu no processo que atrasou repasses do governo para pagamento de benefícios sociais. 14 pessoas são presas durante uma operação de combate a fraudes da Lei Rouanet do governo federal. Mandados foram cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A Operação Boca Livre mostrou que 180 milhões de reais podem ter sido desviados com projetos fraudulentos da Lei Rouanet. Segundo as investigações, houve superfaturamento de alguns projetos, apresentação de notas falsas ao Ministério da Cultura, projetos irregulares, entre outros problemas. Há suspeita de que dinheiro da Lei Rouanet também teria bancado shows privados com artistas famosos e até mesmo um casamento em Jurerê Internacional, Praia de Florianópolis. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou hoje processo disciplinar contra o deputado Jair Bolsonaro do PSC do Rio de Janeiro. O Conselho vai decidir se houve quebra de decoro parlamentar quando o deputado citou o coronel reformado Carlos Brilhante Ustra durante a votação no processo de impeachment. O coronel foi o primeiro militar a ser reconhecido pela Justiça Brasileira como torturador da ditadura militar. E a gente segue agora com imagens do nosso litoral, praias do Paraná. Por lá, os termômetros marcam 18 graus. A máxima prevista para hoje é de 23 e a terça-feira segue assim, com muito sol, até que um calor, se a gente considerar que estamos no inverno, mas não tem nenhuma previsão de chuva também para o litoral do estado. E vamos às notícias que você acompanhou aqui no Bande Cidade. Tocha Olímpica chega ao Paraná hoje à tarde. A primeira cidade a receber a chama será Londrina, no norte do estado. Três homens são presos na Grande Curitiba, suspeitos de estupro contra adolescentes de 16 anos. O empreiteiro de Foz do Iguaçu afirma que prefeito da cidade tinha conhecimento do esquema criminoso dentro da prefeitura. E você viu também um game lançado em Curitiba, foi criado para unir e entreter pessoas com deficiência. O Bande Cidade, primeira edição desta terça-feira, fica por aqui. Amanhã, no dia 40, a gente está de volta. Deixa eu só fazer uma correção. Eu falei que o Bande Cidade, segunda edição, você iria acompanhar hoje com o José Vili. Excepcionalmente hoje, não é ele que está por aqui não. É o Douglas Santucci, que te faz companhia às 10 para as 7 da noite. E claro, o José Vili volta ao longo da semana aqui na programação. Agora, tem também um grande nome da comunicação, que é o Val Santos, chegando com o Boa Tarde Paraná. Boa tarde, Val.